Acompanhe agora os assuntos que foram destaque no plenário desta quinta-feira. O senador Eduardo Suplicy discursou sobre os falsos condomínios. Para ele isso é privatização do espaço público. O falso condomínio surge quando alguns moradores de determinada rua ou loteamento reunidos em grupos a pretexto de prover maior segurança, criam uma associação à revelia de muitos dos proprietários. Cercam a área com muros, colocam portões, constroem baritas e portarias dotadas de cancelas e proíbem a circulação de pedestres e de veículos considerados indesejáveis. A senadora Vanessa Graziottin defendeu um envolvimento maior dos legisladores em debates internacionais da ONU como a Rio Mais 20. Os parlamentos precisam se preocupar não apenas com a elaboração ou modificação da legislação, mas de procurar fazer e promover, desenvolver uma fiscalização mais presente em relação às políticas ambientais de cada uma de nossas nações. O senador Paulo Davin criticou o baixo investimento em saúde pública. Ele lembrou a aprovação de 10% do PIB para a educação durante os próximos 10 anos, enquanto a saúde não recebeu o mesmo benefício. Será que a forma precária em que o sistema público de saúde se apresenta para a sociedade não é convincente? Será que milhares de vozes de pessoas com conhecimento técnico ou não, que clamam por mais recursos, que clamam por um olhar diferente para a saúde, não são suficientes para que a gente consiga um alento maior no sentido de conseguirmos mais recursos para a saúde? O senador Acer Gurgax elogiou a maneira como o Brasil está reagindo à crise financeira na Europa. O Brasil está reagindo bem e com a agilidade ao agravamento da crise na Europa e nos Estados Unidos, e tomando algumas medidas estruturais que, além de remediar a crise, devem promover uma transformação de longo prazo na economia brasileira.